Eu vou revelar pra vocês quais os itens do CS2 que estão valorizando mais rápido durante esses últimos meses. Eles estão batendo recordes de valorização, estão simplesmente subindo de preço quase que como se não houvesse amanhã e sem muita explicação por trás. Então eu vou tentar fazer uma investigação completa e explicar pra vocês no vídeo de hoje o que que estão rolando com os preços dos agentes. Sim, entre todos esses itens que eu tenho aqui no meu inventário. Rifles, luvas, facas, nada tá valorizando do jeito que os agentes estão valorizando, galera. A gente vai analisar gráficos e vai ver que a porcentagem de valorização da maioria dos agentes nesses últimos dois meses foi absurdamente insano. Temos agentes que simplesmente dobraram de valor em um mês. Só um parênteses, eu tenho alguns agentes aqui no meu inventário que não foram exatamente um investimento que eu fiz. Foi mais uma forma de largar algumas coisas aqui paradas e não vender. E eu me surpreendi porque eu segurei por apenas alguns meses esses agentes que vocês estão vendo aqui na minha tela. E o valor dessa história de Unity praticamente triplicou, sem eu fazer absolutamente nada. Então hoje eu vou tentar dar uma ideia aqui pra vocês do que que tá acontecendo por trás dos preços dos agentes. Tá rolando manipulação? É uma simples demanda por parte dos players? Ou tem algo a mais por trás que a gente pode encontrar aí? Alguma pista, talvez, algum indício que explique o porquê as pessoas estão, assim como eu, juntando dezenas de agentes e deixando em história de Unity simplesmente pra valorizar pro longo prazo. Vamos descobrir hoje o que que tá rolando com esses itens aqui que não param de subir de preço. Vamos que vamos. Deixa o seu like se você gosta desses vídeos onde a gente faz investigações e pesquisas pra entender algo que tá acontecendo no mercado das skins. E bora que bora. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Era 2019 quando pela primeira vez no CSGO estavam adicionando agentes, personagens do lado CT e do lado TR que você poderia comprar e equipar. Isso tudo começou lá em 2019, como eu disse, na Operação Shattered Web, ou Tenier Fragmentada. E pela primeira vez a gente conheceu esses primeiros agentes, o Ricksal, todos esses que vão passar aqui. O Ricksal é o meu favorito dessa primeira leva aqui. Mas tem muita gente que gostou muito da Special Agent Ava pra representar aí as mulheres, né? E outros tipos de agentes, muita gente que gostou do Romanov, talvez o favorito dessa primeira leva. Essa daqui foi a primeira família de agentes adicionadas ao CS. Depois tivemos adicionado na Operação Broken Fang a segunda leva de agentes, tanto do lado CT quanto do lado TR. Aqui tivemos o Number K e diversos outros agentes interessantes. E depois de 2021 tivemos mais agentes sendo adicionados lá na Operação Riptide, que trouxe pra gente a última leva de agentes. E nunca mais nenhum agente foi adicionado ao game. Resumindo, a lista dos agentes é gigante. Temos mais de 60 desses personagens. O mais caro custando aproximadamente 500 reais nos dias de hoje. Mas assim, galera, algo que é muito interessante entender é que estamos em 2024 e desde 2021 nunca mais nenhum outro agente foi lançado no CS. O que significa que toda essa demanda durante esses últimos anos foi distribuída entre essas três famílias de agentes que a gente teve em 2019, 2020 e 2021. E portanto, conforme a player base do CS sobe, todos acabam querendo e disputando os mesmos agentes, os mais interessantes, os que tem um custo-benefício melhor, aqueles que te dão um visual em game. Eu, por exemplo, não vivo sem o Rick Sauer equipado do lado CT, que é um dos agentes CTs que possibilita você ter os pulsos ali sem manga, né? Sem uma jaqueta e aí aparece realmente o pulso do personagem. Eu acho essa feature muito válida, muito boa e mais legal do que você ficar ali com o personagem padrão, né? Que tem uma manga ali, sei lá, que cor azul. Da mesma forma que do lado do TR, gosto pra caramba do Sir Blood Miami Daryl. Simplesmente por essas tatuagens, esses braceletes dourados, o deitor adorado ali, né? Relajão, acho que dá um toque a mais, cria uma certa identidade também, né? Você não tá igual a todo mundo, apesar de você não tá vendo o seu próprio agente em terceira pessoa, né? São as outras pessoas que estão vendo ele. Também tem esse toque legal de in-game você poder customizar o seu perfil, né? O seu loadout de acordo com o seu gosto e as suas skins. Mas vamos lá, vamos falar de valores. O que que tá acontecendo com esses agentes aqui? Vamos ser bem direto ao ponto. Eu tenho percebido que alguns agentes têm disparado de preço, alguns valorizado mais do que outros. A gente vai analisar diversos aqui, não todos porque são 60, mas só pra vocês terem noção aqui, o Miami Daryl. Enquanto diversas skins líquidas estão estáveis, nada tá valorizando muito no CS2, cara, esse agente desde o começo do ano tem dado o que falar, galera. Porque ele vendia no dia 1 de janeiro de 2024. Por R$339. E tá vendendo aqui na Steam, no momento, por R$720. Cara, resumindo, a gente teve uma valorização superior a 100% durante esse último ano. Tô tentando pegar aqui o dia 1 de janeiro. Olha só esse gráfico aqui, maravilha, galera. Dos R$300 lá em janeiro, esse agente subiu, 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 subiu. E agora está custando na Steam 700. E em marketplaces fora da Steam, mais ou menos R$500, né? Ou mais ou menos R$90. Que valorização absurda! O que que explica esse agente mais do que ter dobrado durante esse ano? Enquanto várias skins subiram, tipo assim, 10%, 20%. Se a gente pega dos agentes mais caros aqui, a gente tem também essa daqui que é a Sali. A galera na China gosta muito desse agente. Ela também faz parte da Operação Broken Fake, assim como o Sir Blood Miami Daryl. E, ó, vamos investigar aqui, vamos analisar o que aconteceu durante o último ano desse agente aí, tá? Então, ó, a gente tinha ele no dia 1 de janeiro aqui, custando mais ou menos aí uns R$250. E foi ali de R$240, para ser mais honesto, para um topo de R$560. Galera, 100% é pouco aqui, valorizou mais do que 100%. Valorizou 110%, quase 120% em questão de um ano. Nenhum ano, na verdade, tô colocando de janeiro até hoje. Então, digamos que em, pô, 8 meses, se for calcular ali, valorizou 100%. 9 meses, 110% de valorização. O que que tá acontecendo? O que que explica esse agente que tá custando na Eastin? Agora, R$500, sendo que no começo do ano tava custando R$200. Eu vou dar mais um exemplo, antes da gente partir realmente pra explicação. Cara, esse agente aqui valorizou de uma forma que eu não consigo explicar. Ele é o Seal Frogman, o Lieutenant Rex Crack da coleção Seal Frogman. E galera, aqui talvez eu já acho que começa a ter uma manipulação. Porque analisa esse gráfico, cara. Sempre crescendo, devagar, estável. Quando, do nada agora, em 2024, deu uma explosão. Em apenas um mês, ele pulou de R$50 pra R$120. Se a gente puxa do começo de janeiro pra agora... Galera, a gente que custava R$45 no primeiro dia do ano, chegou a ser vendido por R$132. Ele triplicou de valor durante esse ano. O que que explica isso, cara? Bom, cada agente tem qualidades específicas, enquanto o Miami Daryl tem aqui o relógio, as tatuagens, as pulseiras. Esse agente CT aqui, além de não ter as mangas igual o Ricksal, que é algo que a galera procura bastante lá do CT. Ele tem uma voz bem interessante, uma voz que talvez pode agradar muita gente. Você pode clicar nesse botão aqui e prever todas as vozes do agente. Então assim, no fim do dia, cara. Realmente é uma parada muito subjetiva e se resume ao gosto pessoal de cada um. E as pessoas têm as suas preferências e estão comprando, digamos que, os mesmos agentes ao mesmo tempo. Isso tá causando uma demanda muito forte em alguns agentes específicos. Eles estão valorizando muito porque eles são raros, eles existem em quantidades baixas. Eles só eram gerados lá nas operações. Não tem ninguém dropando agente agora. Então, a não ser que uma próxima operação traga novos agentes para o CS2, eles vão continuar subindo, 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 possivelmente até a próxima operação. Onde aí eu acho que rola uma correção. Portanto, cuidado nesses investimentos com agentes, que é parecido com investimentos em adesivos de majors. Chega um major novo e os adesivos são mais bonitos, os adesivos dos majors passados podem dar uma desvalorizada. Então, talvez aconteça isso com os agentes, se na próxima operação, na primeira do CS2, tenha novos agentes. A gente vai analisar agora o gráfico de quais agentes valorizaram mais, como eles estão se comportando, tá? Se você tá curtindo esse vídeo, deixa um like aí pela investigação, pela pesquisa e pra gente fazer mais vídeos desse tipo. Mas o que eu queria ressaltar aqui pra vocês é que, de forma alguma, eu tô falando pra vocês investirem em agentes. Eu não tô especulando nada, não tô dando dicas de investimento. Na realidade, o que eu vou fazer é, em algum momento, vender todos esses agentes aqui antes do quest. Porque eu já estou prevendo que se rola uma operação nova com agentes novos, todos esses daqui podem cair muito de preço. Porque a galera vai queimar esses pra comprar os novos. Bom, levando em conta que hoje o agente mais barato tá na casa ali dos 19, 20 reais, significa que é bem acessível. Praticamente qualquer um hoje pode ter um agente. É o preço de uma AK ou uma ALP iniciante ali, né? É o preço de uma skin. Então, com isso, né? Com essa barreira de entrada muito baixa, um preço realmente muito pequeno. E as pessoas querendo ter um agente pro lado CT, um agente pro lado TR. A gente tá vendo diversos, diversos agentes valorizando muito, galera. No topo aqui desses últimos 30 dias tá o Lieutenant Rex que eu mostrei pra vocês, na frente do Rick Sal, que é um agente que valoriza pra caramba também. Cara, eu tenho meu Rick Sal há muito, muito tempo. Ele tem esses patches também dos Crowns que valem mais e tals, né? E ele nunca parou de subir desde o momento que eu comprei ele, pagando muito barato lá atrás. Fiquei curioso quanto que eu devo ter pagado no meu Rick Sal e quanto que ele vale hoje, galera. E muito provavelmente eu comprei na baixa, que é quando ele valia uns 20 reais. Mano, o que tá acontecendo com o Rick Sal é um absurdo. Tá custando 136 no momento. Se a gente puxa aqui só desse ano de 2024, pra ter uma noção, começo do ano ele tava 50 e bateu um topo de 165. Então ele triplicou de valor durante esse período. E eu acho que a única parada que explica isso é realmente a demanda alta pelos players. Talvez somada com uma manipulação de alguns investidores tentando comprar um monte do mesmo tipo de agente e guardando em história de units. Portanto, esse aqui é o gráfico do Price Empire com os itens do CS, itens líquidos que mais valorizaram durante os últimos 30 dias. E os agentes estão realmente dominando esse gráfico aqui, galera. A gente tem ali o Elite Trapper, Team 6 Solder. Cara, nem conheço todos esses agentes aqui, pra ser bem sincero. Eu conheço apenas alguns, tipo esse Mr. Mulek, o Romanov e todos os agentes valorizaram. Agora, alguns mais do que outros. Alguns a gente vê 20, 30% de valorização no último mês, enquanto outros a gente tá vendo aqui 140, 100%. O que você vai fazer com essas informações só cabe a você. Mas cuidado, porque esse é um mercado completamente arriscado, volátil e especulativo. Então, não significa que, porque eu tô fazendo esse vídeo, vai continuar valorizando. Pode ser que alguns agentes vão começar a corrigir agora. Mas as pessoas realmente têm essa preferência de pegar um agente aí do lado CT que não tenha manga, um agente do lado TR que tenha alguma feature ilegal, como é o caso desse aqui que eu tenho, né? Que ele tem o relógio dourado, que ele tem as pulseiras. Em um momento, eu pensei em comprar todos os agentes do CS, colocar aí uma história de Unity. E se eu tivesse feito isso um ano atrás, eu teria ganhado muita grana segurando os agentes. E preto no branco simplesmente era algo que eu não esperava, tá? Essa valorização desse jeito que aconteceu com os agentes, galera. Então, basta a gente continuar vendo se vale ou não vale a pena continuar segurando os nossos agentes, somando aí com o risco de que se lançar uma operação no CS2 e tiverem novos agentes, os antigos podem desabar, mas se eles não lançarem agentes novos, aí é mais um motivo para os antigos continuarem valorizando como se não houvesse amanhã e aí é lua. Esse momento é basicamente calcular risco e recompensa e tentar prever aí que possivelmente os agentes vão continuar nesse passo de valorização, mesmo se novos forem adicionados, só vai rolar realmente um tempo de correção. Digamos que a gente tem 20 novos agentes, aí a gente vai ter mais de 80 agentes do CS, uma variedade um pouco maior, mas com uma nova operação, o Major chegando, a gente pode ter um aumento na Playbase, né? E mais demanda para todos os tipos de itens e a galera querendo a gente, querendo a gente e eles valorizando. Vejo hoje os agentes como os investimentos mais tops do CS para se fazer melhor do que adesivo, cápsula, caixa. De verdade, estão muito, muito bons esses dados aí que a gente viu, essas valorizações durante esse ano, durante o CS2. E vamos continuar acompanhando porque é um assunto muito legal, possivelmente eu quero entrar investindo em agentes específicos com uma razão por trás ali, né? Não só comprando qualquer coisa. Se você quer mais análises de itens de skin CS, comenta aí qual que você quer que eu venha aqui analisar e fazer uma investigação. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou! Tamo junto. Tamo junto.